Ó, o Felipe. Paloma, foi a divisão de águas na minha vida com Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Alu, como cheiro suave. Acho que ela estava se referindo ao perfume. Perfume. É. Aí tem uma pergunta. Paloma, como foi sair do Sink 3 e ir para uma carreira solo? Eu acho que essa ideia de sair do Sink 3 no nosso coração nunca aconteceu. Nunca acontece, porque o Sink 3 nada mais é do que a nossa junção de coração, de amizade, de alma. A gente está unido pela eternidade. Então, quando a gente se encontra, a gente tem até um casamento para fazer, a gente se encontra e acontece essa sincronização eterna. Então, mas assim, foi um desafio. Muitas pessoas olham e falam assim, ah, você já vinha do coral, já veio do Sink, então ficou mais fácil. Não. Todo início é um novo processo. Então, a gente nunca vai começar uma coisa do meio do caminho. Foi um grande desafio. Porque, querendo ou não, eu tinha meus irmãos do lado, né? E agora eu tenho meus novos irmãos, que é a banda, a equipe, a Giovana, que está aqui, que estão comigo sempre. Mas, querendo ou não, é uma responsabilidade da Paloma subir ali. Então, eu senti essa ausência no começo. Agora eu estou me acostumando. Pronto, respondido. Aí tem elogios, que a Paloma é a mulher mais abençoada que conheci. Aí a Tati, maravilhosa. A Rebeca, hello! Gente, eu comecei essa semana no emprego e já estou aqui escutando a entrevista. Ah, que linda, glória a Deus. Isso aí, cuidado, vai perder emprego, põe o fone, pelo amor de Deus. Aí depois a culpa vai ser nossa. É, não. Vai ficar salvo no YouTube. Coloca um foninho, disfarça. Aí, um beijo, olha. Ana Paula Ribeiro, missionária Ana Paula de Maringá, Paraná. Beijo. A gente quer ir em Maringá, viu? Olha aí. Que bacana, viu? Só dá para ouvir pela internet, pelo aplicativo. Tem muita programação aqui. Inclusive, tem no sábado um pastor que ele também é professor do Mackenzie. Vem com teologia pesada. É bem interessante. Não tem desculpa para você não ouvir, né, gente? Não tem, não tem, gente. Não tem, não tem, não tem. Bom, que lindo. Paloma, fala para mim. E qual música que não pode faltar quando você sobe para ministrar? Olha... Aquela que mexe com você, aquela que você canta mesmo. Hoje em dia, a que não pode faltar é a Furioso Oceano. Foi uma música que falou muito comigo durante o período da pandemia. Eu conheci ela lá na igreja. Um amigo meu me mostrou, Paulo Senna, inclusive. E ele falou, olha, essa canção. E eles começaram a cantar. E eu amei. É do Joana Serra. E eu sempre tenho que ministrar ela. Quando eu não canto, as pessoas pedem. É mesmo. Que coisa linda. Vamos lá? Pode entrar. É tudo seu. Faça o que quer fazer. Meu coração é teu. Não quero mais o meu querer. Não vou sair daqui até tocar você. Não quero só me arrepiar. Não quero só me emocionar. Não quero só experimentar. Quero mergulhar. Não quero só me arrepiar. Não quero só me emocionar. Não quero só experimentar. Quero mergulhar. A furioso o oceano vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti. Estou me afogando em ti. Que coisa mais linda, gente. É linda essa canção. Estou arrepiada. Glória a Deus. O que é isso? Deus seja muito, 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 muito louvado. Amém. Olha só. A gente caminha para o final do nosso programa. Voou, né? Voou. Muito rápido. Aí o André ainda pergunta aqui. Paloma, conta para a gente quando e como foi a sua entrada para os estúdios como backing vocal. Gente, foi muito rápido. Porque eu entrei no coral com 15 anos. Passou acho que uns quatro meses. O Paulo Zucchini, que já era do Raiz Coral, me convidou um dia para uma experiência. Ele falou, vamos lá, vamos lá. Tem uma galera. E eu fui na Cara e na Coragem. O primeiro vocal da minha vida foi da Dérica, que é da minha igreja. Ela é maravilhosa. Depois de anos eu encontrei ela. Hoje ela é da minha igreja. Então foi divino, né? Ela é uma querida. Ela faz parte da minha história. Foi o meu primeiro vocal. Eu lembro até de uma canção que era... Tempo de orar, tempo de orar. Foi do álbum. Não sei se era o primeiro álbum dela. Mas foi o meu primeiro vocal. E aí foi fluindo. E Maff Music teve aqui também. Ela tocou. Meus irmãozinhos. Então foi assim. Então foi fluindo. E o vocal para mim foi muito... Minha escola. Minha escola de música. Escola. Escola de música. E eu consegui também, pela graça e misericórdia de Deus, conhecer pessoas que eu admirava muito. Leonardo Gonçalves, Aline Barros. Elas são pessoas que eu admiro muito. Não só como cantores, mas como pessoas. São incríveis. Olha só. Que demais, né? Isso. Bom. O que ainda tem aí dentro do Espírito Santo para você deixar para a nossa audiência aqui, da família Dori Mais? Eu acho que o essencial de tudo que eu aprendi e no processo de concepção desse projeto foi falar para vocês sobre essa divisão corpo, alma e espírito relacionando com esse tabernáculo de Moisés, átrio, santo e santismo, para que a gente conseguisse entender que o Espírito Santo deseja habitar em nós como ele habitava no tabernáculo. Então, meu anseio, a minha missão é falar para vocês que todos nós somos feitos para sermos templos e habitação do Espírito Santo de Deus. Ou seja, o nosso dever como cristãos é armar o nosso tabernáculo de adoração onde quer que a gente esteja. Então, se você está no seu trabalho como cristão, a sua missão e o seu dever é prestar um culto onde quer que você esteja. Adeus. Uou. Ai, ai, ai. Que coisa linda, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Paloma, como que você quer ser lembrada quando você não estiver mais aqui? Como você gostaria que as pessoas sentissem ou falassem quando viesse o seu nome na mente delas? Olha, muitas vezes quando eu paro para pensar, acho que quando a gente está na época de aniversário é muito assim, né? Eu paro para pensar e eu falo, senhor, já estou no 31, ainda não tenho filhos, né? A gente fica nessa coisa e a gente tem muito filho como uma herança, um legado. E eu acho que hoje a gente precisa trabalhar muito o contentamento. Então, eu gosto muito de ser sincera com vocês nisso. Então, existe sempre essas indagações do que a gente ainda não tem. É. Mas, eu impulsiono vocês a buscarem o contentamento. Então, hoje, falando para você, o meu maior desejo é que o legado da minha vida seja os ensinamentos que meus pais me deixaram sobre Deus. Boa. Sobre como ser filha, como ter caráter, o caráter de Cristo, honestidade, verdade. A gente tem muita ausência de verdade das pessoas, de olhar no olho e falar, eu sou isso, não sou perfeita. E eu quero que as pessoas falem de mim como alguém que era verdadeiramente filha de Deus. Meu maior desejo é esse, deixar esse legado, uma pessoa que vivia de fato o evangelho, com suas imperfeições, mas buscando a perfeição em Deus. Uou! Nossa, gente. Pois é, Paloma, pode ser ao vivo aqui na Adore Mais, a gente está finalizando o nosso programa. Paloma, lá mesmo. Quero voltar, quero voltar.